Oiê! Vocês lembram que eu fiz laser pra tirar micropigmentação? Aquela micropigmentação eu fiz há 5 anos atrás, num lugar que eu não gostei, e eu tô fazendo laser. Olha como já clareou. Puxei a sobrancelha pra baixo pra mostrar. E como ela fez um formato muito diferente da minha sobrancelha normal, eu tive que estragar minha sobrancelha pra acompanhar a micropigmentação. Então, agora que eu tô retirando, é um processo também de reconstruir minhas sobrancelhas e os fios, pra eles crescerem. Hoje eu vou fazer um exame no nariz, pra saber se eu preciso fazer uma cirurgia de desvio de septo e carne esponjosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti